Olha, com alegria que eu queria chamar aqui para a sala o nosso querido amigo Antônio Nascimento. Ele está presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem um carinho muito grande pelo trabalho que ali é realizado. Fica aqui a nossa solidariedade, as nossas vibrações em favor de todo o povo do Rio Grande do Sul. Eu sei que a FEGS também está nessa luta junto com os nossos amigos espíritas, as casas espíritas do Estado. E a gente abre aqui o espaço para te ouvir, né, Jorge, Sânia, Divina. Ouvi o seu Antônio. Boa noite, Rubens, Elará, Sânia, Divina, amigos e amigas do Brasil e de todo mundo que estão conectados à Weber Rádio Fraternidade aqui. É muito bom a gente ter essa oportunidade, primeiro de falar da doutrina espírita, né, que nos conforta, que nos alivia, que realmente é o sustentáculo para as nossas fés, né, diante desta visão que o Consolador Prometido nos traz e que nos dá, então, essa perspectiva diferenciada, né. Vocês têm acompanhado, né, meus amigos, pelas mídias, né, a realidade, a situação aqui do Estado, né, que já fazem praticamente mais de dez dias que vem se desenrolando e agora também, nesse final de semana, se agravou e a perspectiva ainda, até quarta, quinta-feira, ainda talvez se agravar um pouco mais, né. Enquanto nós estávamos fazendo uma outra atividade, tínhamos reunião com as nossas lideranças de todo o Estado para fazer um entender como é que cada um está enfrentando, qual a necessidade, né, fortalecê-los, né. A gente já ficou sabendo que bairros lá da Zona Sul de Porto Alegre, que não são protegidas pelo muro, né, como o vento sul está represando o Guaíba, estão evacuando o Lamia, Zona Sul, então parece que situações que a gente não imaginava ele começa a se desdobrar, assim, né. Mas, felizmente, né, já nessa sequência, a população já está entendendo a consequência, a gravidade, então já se consegue minimizar, mas os socorros, o atendimento às pessoas ainda acontecem, né, ainda acontecem, ainda hoje, a gente, na nossa instituição, é o Sociedade Espírita Caridade e Fé, que é aqui, praticamente central, aqui em Porto Alegre, né, no bairro Higienópolis, só que o Guaíba veio até, praticamente, uma quadra dela, numa avenida importante, a Avenida Cis Brasil, ali, né, então, lógico, a equipe ali, mais voluntários, fizeram um esforço ali, junto a um estacionamento de um mercado grande, aqui, o Zafari, da Cis Brasil, e ceder, e o pessoal tinha feito essa atividade até domingo, tinha desmobilizado para ir atender outros pontos, agora voltou a encher, voltaram novamente a mobilizar, e tirando pessoas mais fragilizadas, aquelas pessoas ficavam mais tempo em casa, achando que ia passar, não, vai resolver, tinha o alimento, tinha o água, e agora vai esgotando as forças físicas, vocês viram, o final de semana aqui foi com muita chuva, assim, dava pancadas fortes durante o final de semana, e agora o frio, né, ele está caindo muita temperatura, então, hipotermia, são situações climáticas bem desafiadoras, assim, né, vocês têm acompanhado, com quanto tem sido aliviado muito, e essa solidariedade, né, que o Brasil, né, o Brasil, enquanto sociedade se organizou, o mundo, né, hoje se volta aqui para o Rio Grande do Sul, porque a dimensão da catástrofe, né, não minimizando o que está acontecendo no Afeganistão, na China e outras partes que também estão passando por clima extremo de chuva, a dimensão dos atingidos aqui, a extensão territorial, ela chama muito a atenção, e é um alerta muito impactante para todos nós, que nós vamos ter que nos refletir muito sobre isso, para que efetivamente tenhamos decisões aí de tomadas organizacionais, estruturais, sociais, né, para tentar minimizar isso e prevenir, com certeza, né, mas a gente fica muito feliz do apoio que tem recebido, né, isso tem nos fortalecido bastante. Nós tivemos notícia de que teve um tremor de terra, isso é verdade? É verdade. O que acontece, né, por exemplo, a região de Caxias, ela choveu no espaço agora de uma semana, a chuva que choveria normalmente em um ano. Então, o que aconteceu? A terra está extremamente encharcada, e acontece duas coisas. Quando a terra encharca, ela vai ficando mais pesada, né, e ela vai infiltrando, e aí o que acontece? Na região da serra, ela tem muita rocha no fundo e tem uma camada de terra por cima, que está meio que acomodado. Então, no momento que começa, digamos assim, infiltrar e a água vai penetrando internamente, ela vai fazendo, digamos assim, fissuras, e aí essa terra se movimenta. Então, esses movimentos, assim, são movimentos das estruturas da terra ali, né? Então, a gente já teve engramado, já desde o ano passado, agora engramado. Não é um terremoto, então, né? Não é um terremoto, né? Na verdade, não é um movimento. Um deslizamento. É, são deslizamentos, pelo que você percebe, né? É claro que a magnitude, ele mexe em estruturas que têm um alcance grande e que os aparelhos sísmicos conseguem identificar. Olha, é similar a um terremoto lá, X, né? Então, tem bairro sendo, hoje, evacuado, né? Porque as pessoas estão se dando conta de quando ver, realmente, as imagens são bem, digamos assim, preocupantes, assim, né? Que têm que se tomar medidas, realmente, emergenciais ali, tudo, né? E, em algumas, agora, o pessoal até está tentando ser um pouco mais, digamos assim, incisivo no sentido de proteger vidas, né? Porque tem situações que a pessoa não dá para deixar o livre-arbítrio dela lá, porque ela está correndo risco mesmo, né? Daí, às vezes, as forças públicas têm que se organizar lá para evacuar e, realmente, remover as pessoas lá. Porque as pessoas ficam ali. É a base delas, é a casa, tem a questão dos roubos, você tem acompanhado isso, né? Ao lado da caridade, né? Aflora também a sombra, que vê a oportunidade ali de espalhar, nessa oportunidade, as fragilidades humanas, né? Então, é um caldo de cultura muito intenso, né? Mas, felizmente, a gente diz, assim, com muita tranquilidade, de que o amor, a fraternidade, a solidariedade, ela tem suplantado tudo. E isso tem dado força àquela força da união, àquela força da, digamos, de superação, né? Porque, tendo esse impacto inicial ali de incredulidade, né? Agora a gente está lidando com a realidade. E uma realidade que vai perdurar, né? Nós já somos mais de 80 mil pessoas que estão em abrigos. Isso aí é inimaginável, né? Você tem no estádio, no estádio lá da Universidade Luterana do Brasil, aqui na UBRI, em São Leopoldo, 8.500 pessoas abrigadas, tá? Tu imagina a logística disso, para atender de uma hora para a outra, a alimentação e tudo mais, né? São mais de 400 abrigos aqui, alguns estão sendo levados para o litoral, as cidades, até torres aqui, que é 200 quilômetros de Porto Aéreo. Tu não tem espaço para acolher essas pessoas, né? Fora os 250, 300 mil pessoas que foram atingidas nas suas casas e não sei se vão conseguir voltar para as casas, porque as casas estão primeiro embaixo d'água, depois vão estar fragilizadas, né? Talvez até as estruturas abaladas, né? Sim. Antônio, queria aproveitar e perguntar para você como é que está sendo feito o trabalho que a Ferrex tem feito aí junto... Ele é bem interessante, assim, na verdade, isso aí é muito interessante, né, Rubens? Porque a inspiração divina, ela nos ajuda a nos preparar. E tu sabes que, assim, o ano passado, lá já em setembro, né, na verdade, um pouco antes, né, quando nós assumimos a federação da presidência da Ferrex, foi início de 2022, tá? E aí a gente vinha, assim, de um pós-pandemia, já com alguma dificuldade de muitos centros espíritas que ficaram fechados, ficaram sem manutenção. Então tinha a calha entupida, tinha uma série de necessidades de manutenção, e principalmente naquelas regiões, naquelas comunidades, digamos, mais carentes, a gente ia visitar e o presidente disse, ah, mas eu precisava aqui, a calha está vazando, aqui o telhado, deu uma chuva de granizo, que aconteceu, teve um período que deu muita chuva de granizo, aqui estragou o telhado, eu precisava trocar, preciso de 12, 15 mil reais, e não tem, a gente faz um chá solidário, mas eu consigo 2 mil reais num chá, não posso fazer todo mês, porque a comunidade e tudo... Então, a FERGUS não pode nos emprestar, e aí a gente identificou que precisava fazer um fundo, um fundo, um recurso ali para atender emergencialmente essas situações. Propusemos, em julho ainda do ano passado, no nosso Conselho Federativo Estadual, que reúne as presidências das 53 uniões, os 15 conselhos regionais, e que representam as 412 casas espíritas. E aí criamos uma comissão, que o pessoal estudou, viu outros exemplos, que católicos, outras instituições têm de fundos, assim, de apoios, para esse objetivo, e nós fomos desenvolvendo e aprovamos agora no dia 6 de abril, nos Conselhos Federativos Estadual, o nosso fundo, implementamos ele, estávamos numa fase inicial de capitalização, tínhamos reunido 9 mil reais naquele momento. E a ideia era crescer para poder começar a atender, então, essas necessidades emergenciais. Mas nesse meio tempo, em setembro, a gente teve aquela primeira inundação lá no Vale do Taquari. Tivemos lá o Centro Espírita Leão Deni, o CELD, que a água passou acima do telhado, nunca tinha acontecido. E era uma zona que normalmente inundava, mas o pessoal lá limpava tudo, já tinham preparado as paredes na melhor forma possível, mas eles podiam reocupar. Só que dessa vez foi dramático. Depois, no final de novembro também, teve de novo. O pessoal foi lá, limpou, a gente até conseguiu recursos, ajudou, e aí de novo a mesma situação. Aí ampliou, já teve mais centros e outras cidadezinhas que foram atingidas. Então, quando começou o evento, na verdade, foi na sexta, dia 2 para o dia 3, a água estava chegando lá na Federação. No dia 3, eu já não consegui chegar mais na Federação. A gente tomou algumas medidas, levantou o estoque de livros, nós temos uma distribuidora, levantamos a pelo menos um meio metro, naquela remota possibilidade do muro vazar, de vir um pouquinho de água, de achar o calchão, e diz, não vai alcançar os livros aqui, levantamos computadores, aquelas coisas, achando que nós estamos realmente muito bem preparados para enxergar. Só que de sexta para sábado, ali a água veio, daí vocês viram a rapidez que aconteceu, e aí veio que todo mundo, como diz o gaúcho, foi pego de nossas putas, porque não tinha como fazer assim, foi muito rápido. E na verdade, para quem está vivendo assim, é um cenário inimaginável, porque também teve lá em novembro, as outras vezes o muro defendeu, teve pouca coisa ali, não houve problema nenhum, só que a magnitude dessa imundação foi algo fantástico. E aí a nossa federativa, até hoje, desde que aconteceu no dia 3, fazem 10 dias, a gente não consegue entrar, ela tem mais de um metro, nas medidas lá, ela chegou a um metro e sessenta de água. Então, o nosso auditório todo, vocês imaginem essa altura internamente. A gente vai lidar, temos seguro, mas daí os seguros tem aquelas clausas que excluem inundação, tem as letrinhas miúdas, a gente abriu o sinistro, mas vamos lutar, isso aí a gente resolve, a parte material a gente resolve. A situação são as vidas, as vidas dos que desencarnaram e as vidas das pessoas, por exemplo, tem locais que não dá mais para o pessoal voltar. Então, é uma história, o pessoal vai ter que mudar, são pessoas, às vezes, idosas, que é muito difícil recomeçar nesse momento, muito desafiador. Você sabe que eu estou me estendendo aqui na fala, de repente vocês não interviem aqui, porque como a gente está vivendo isso, às vezes falar não deixa de ser um atendimento fraterno. É isso que eu ia falar. Nós tínhamos uma reunião de radiações do grupo lá da Caridade Fé e de lá, do grupo, nós estávamos em 18, três companheiras, assim, que os irmãos foram atingidos. Irmãos, assim, são dramas, né? 60 e poucos anos, eu trabalho com isso, faço alguma tarefa, assim, e que perderam, assim, e hoje para recomeçar é difícil, assim, precisa ajuda. e o desafio é que são milhares de ajuda, né? Então, assim, a gente tem que canalizar institucionalmente as autoridades que têm essa responsabilidade de tentar organizar as políticas aí que estão organizando, mas a gente precisa se reunir em grupos também para ir resolvendo, porque a nossa companheira que não foi atingida, ela precisa estar tranquila, inclusive, para voltar, fazer atendimento fraterno, para atender na casa espírita, porque se ela está aflita com a irmã, o irmão lá que está, digamos, numa situação, então a gente já tranquilizou, não, fica, nós vamos nos cotizar, vamos organizar, vamos estruturar. Então, essa solidariedade, a gente vê isso, né? Cada profissão, assim, também a gente vê lá, por exemplo, a associação dos odontólogos lá reunindo para também ajudar os dentistas que perderam os consultórios, daí um outro, possivelmente o pessoal do comércio, as associações de comércio tentando ajudar e tudo, é um desafio, a dificuldade maior são as que vocês têm visto nas reportagens, são aquelas cidades que é a segunda, terceira, que o desafio é tomar uma decisão, dizer, não dá mais para nós reconstruir a cidade ali, tem que sair, tem que ir para um outro local, né? Mas a Férez, então, ela tem esse file, aí a gente, em contato ali, o próprio presidente da Federação Espírita do Paraná, que a gente vinha compartilhando com ele o desenvolvimento, o Adriano, desse fundo de apoio emergencial ao centro espírita, ele no sábado ainda me ligou para saber a situação, e eu disse para ele que a realidade, que nós estávamos sendo inundados, ele disse, olha, Antônio, tu me autoriza que eu divulgue o FAI, o fundo de apoio emergencial, porque vocês vão precisar, porque vai ter esse momento inicial, hoje não tinha dimensão, vai vir a solidariedade da área do Brasil, mas tu precisa, inclusive, remontar e ajudar o centro espírita. Hoje, nós temos 24 centros espíritas já me apiados que estão embaixo d'água, que a gente não consegue entrar ainda para ver a situação de como reconstruir ele. E aí o Adriano fez a divulgação, depois o Luiz Antônio da Federação Espírita Catarinense, depois o Jorge Godinho, presidente da FEB, me ligou, a gente explicou, ele também acompanhava isso, e aí disseminou, então a gente está recebendo auxílios, que tem esse objetivo agora de que baixar água, nós fazemos com que mais rapidamente o centro espírita seja um posto de socorro, material através da assistência social e espiritual através do atendimento da palestra, da retomada da evangelização, do atendimento fraterno, do acolhimento das pessoas aonde ele tem aquela região de abrangência. Os centros que não estão atingidos, o relato que tem é que aumentou o fluxo de pessoas assim de uma forma exponencial. Muito bem, Sâmia, Divina, querem fazer alguma pergunta? Jorge, fazer uma pergunta para o Antônio? Eu queria fazer só um comentário. No IBGE, nós tínhamos no Censo 2010 uma informação de que Porto Alegre era a cidade com o maior número de idosos morando sozinho. Ou seja, tem uma quantidade muito grande de pessoas idosas que tem um apego aos seus bens, à sua casa, às suas coisas, e moram só assim. então você ter uma enchente numa cidade que tem esse tipo de perfil etário é ainda muito mais gravoso, porque essas pessoas de repente não têm a quem pedir socorro. Muito mais complicado. isso que tu colocas é bem interessante, ela raciou. A gente acompanhando as ações aqui da comunidade, da defesa civil, da estrutura, então nós temos hoje abrigos específicos para mulheres, abrigo para crianças autistas, onde tem o pessoal com cegra, ou famílias com autistas, e agora abrigos para idosos, porque tem idosos e cuidadores, porque tem famílias que tem que ir o idoso e o seu cuidador, tem alguém que tem um Alzheimer lá que ele precisa, ele não vai, não precisa hospitalizar nesse momento, mas ele precisa de cuidados específicos, especiais lá, então estão tentando também segmentar para poder otimizar esse atendimento. Mas tu tens toda a razão, esse é um desafio bem grande, assim que a gente vai precisar olhar com muito carinho, muita atenção a isso. Os centros espíritas, só para aproveitar, todos que conseguiram se organizar, eles estão atendendo diretamente, muitos que eram em zonas, digamos assim, mais frágeis, mais baixas ali, e que não estão conseguindo, os trabalhadores, todos eles estão envolvidos nas frentes de trabalho, tanto quanto possível, atende emergencialmente, quanto não pode, eu vou lá ajudar a separar, eu participo de um turno para fazer alimento, para lavar louça, para separar roupa, para ajudar a carregar, eu vou lá, porque de repente o pessoal teve uma fase bem crítica, assim que, por exemplo, o pessoal começou a mapear, por exemplo, tem lá um determinado mercado que está inundado, mas acima do nível da água, da água que está contaminada, tem água potável, então precisa, voluntários, daí, por exemplo, tinha o carro anfíbrio do exército que conseguia entrar, ia lá, aí pegava alguns jovens, mais fortes lá, o pessoal entrava na água, com todo o cuidado para não contaminar, não entrar, trazia aquelas garrafas, naquele período emergencial, isso já está mais equacionado, até porque a água já conseguiu ser reestabelecida, praticamente, em 85% da cidade, mas temos vários bairros ainda sem água na cidade, e luz também. Bom, gente, você que está nos acompanhando, o Pinga Fogo, edição número 210, a gente está aqui com o presidente da FEGS, o Antônio Nascimento, trazendo para a gente esse relato lá no Rio Grande do Sul, que você puder ajudar, colaborar, está rodando aí na tela o endereço da FEGS, na internet, o site, porque lá se acessa e tem todas as informações, e você pode ver a melhor forma de ajudar os nossos amigos, porque você pode ajudar o FAI, o Centro Espírito. Isso, o Fundo de Apoio Emergencial. O Fundo de Apoio, e tem outras formas também. Eu queria, Antônio, deixar aqui o nosso canal aberto, o que vocês precisarem. Você tem alguma pergunta, Divina? Não, é só ser solidária com todos os nossos amigos, inclusive comentar que a gente, parece que a gente fica meio que anestesiado, seu Antônio, com tantas notícias. Ontem a gente parou para observar tudo, a gente ficou bem triste com toda a situação. E aí eu até perdi o sono, porque nós temos voluntários também que moram no Rio Grande do Sul, a Naura, inclusive, que está aqui atendendo, ajudando. Onde ela mora não foi atingido, mas a cidade teve algumas dificuldades. Temos também a Marlene, a Marlene é lá de... Lajeado. Lajeado. Lá foi bem atingido e ela está, assim, juntamente com o pessoal do centro que ela frequenta, auxiliando, fazendo comidas, e lanche e tal. E, assim, outros ouvintes também do Sul e do Brasil. E a gente deixa a nossa solidariedade a todos esses nossos irmãos, que a gente possa dar as mãos, auxiliar, para que todos possam sentir, nesse momento, um conforto, né, gente? Porque é um recomeço, como foi dito aí. É um recomeço de tudo, porque não são só as percas materiais, é a reconstrução de uma vida, né? A pessoa ali tem a história dela, né? E isso deixa as pessoas muito abaladas. Então, eu queria deixar aqui, né, o seu Antônio, o nosso carinho, né? E também a Web Rádio Fraternidade aí de canal aberto, né, para receber vocês aqui. E conta com a Sâmia, quer falar alguma coisa? Olha, Rubens, é, Antônio Nascimento, prazer em lhe conhecer. São tantas frentes de dor que nós nos sentimos impotentes, porque a gente começou vendo a dor da enchente, as pessoas no telhado, tentando se salvar, né? E, de repente, nós começamos a receber uma lista, uma mensagem de pessoas confiáveis colocando dos órfãos que não encontraram seus pais, já mexeu demais comigo. Aí vem a dor das perdas que são muito maiores do que se pensava, da impossibilidade de se voltar para aquela casa, de casas que não existem mais, e coisas que o futuro, os desafios, enquanto cidade, enquanto estado, enquanto indivíduo, né? E o que que se pode fazer além do material e além das suas consolações, além das orações, é um consumo. Eu acho que, mais do que nunca, o Espiritismo precisa ser o consolador, né? Precisa ser o consolador. Nós temos, aqui em Curitiba, muitos conhecidos, gaúchos, né? que conversam, moram aqui, mas eu tenho parente A e tenho parente B, e você sente no semblante a preocupação deles, a dor deles morando aqui, então, é a dor de uma comunidade imensa, é a dor de um país, né? E em todos os locais, o movimento espírita tem que estar preparado para consolar, tanto pelo esclarecimento, quanto pelo abraço, pela palavra, sabe? As pessoas, que for possível. O movimento espírita poderia fazer a grande rede, né? Isso. Todas as casas se juntando para ajudar o Rio Grande nesse momento agora, mas um pouquinho mais para frente, eu vi uma sugestão da gente priorizar a compra de produtos gaúchos, uma forma de fortalecer a economia, também é uma medida interessante. É. Tu sabe que toda a dor, né? A gente, apesar de ter dificuldade de lidar com ela, como diz o Evangelho, ela é uma benção, ela da flor vai emergir, da dor vai emergir coisas boas, né? Principalmente se a gente tiver coragem, paciência, resignação, né? E prosseguir, né? Nós lançamos já no início da semana, já identificando essa segunda fase da semana passada, de que passado o choque de realidade, as pessoas começam a se dar conta dos desafios, né? Começou, primeiro, a identificar as pessoas ficarem assim, meio que apáticas, né? O que eu faço? Para onde eu vou? Como eu resolvo? E aí a gente, junto com a nossa diretoria e o pessoal da área de comunicação, lançamos uma campanha que se apoia na confiança, né? Ela se chama Confia, Confia, Ajuda, porque é momento também de eu ajudar da forma que eu puder e prossegue. E lembrando que solidárias, quer dizer, nós não estamos sozinhos, seremos união. E é do bastante, né? Até ainda hoje também, amigos, a gente teve uma ligação, recebeu novamente uma ligação do presidente da FEB, o Jorge Godin. Amanhã nós temos uma reunião extraordinária do Conselho Federativo Nacional que reúne as 27 federativas, né? Ela é virtual, lógico, realmente, né? E uma das pautas vai ser exatamente esta campanha junta, exatamente o que tu falaste, né? A gente auxiliar, ver formas de auxiliar, porque pode ser uma experiência que tu possa construir coletivamente e que ela fique à nossa disposição para qualquer outro momento porque a gente não teve nessa dimensão, mas já teve, por exemplo, deslizamento, catástrofe lá na Bahia, no Nordeste, eventualmente tivemos no Amazonas com seca, com consequências sociais e tudo mais, e na medida em que a gente se mobiliza e aprende a lidar e unir forças para vencer a dor, a gente caminha para aquilo que nós desejamos, que é um mundo de regeneração, onde conjuntamente não é a dor do outro, é a dor nossa. e se ela é nossa, tu distribui para todo mundo e ela fica menor e aí a gente supera com mais facilidade. Eu acho que você sintetizou bem, a dor é nossa, nós precisamos dar as mãos e colaborar na medida do possível. Antônio, eu queria te agradecer demais, a gente vai conversar outras vezes. Agradeço muito a acolhida de vocês, a vibração, a solidariedade de vocês, de todos vocês que estão acompanhando, que eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, seja com a vibração, com a prece, com a oração, alguma ação concreta de enviar algum item de sobrevivência pelos Correios, os Correios de todo o Brasil estão trazendo qualquer roupa, material de limpeza, alimento, logicamente não perecível para que possa transportar, e através ali do site Solidariedade vocês têm o endereço tanto das instituições da defesa civil quanto dos centros que estão ali fazendo marmitas para atender esses abrigos ali porque você precisa revezar, então o pessoal faz uma logística lá, em um determinado local lá no centro eu consigo fazer 400 marmitas e junto com mais 300 do outro eu consigo atender algumas milhares e o pessoal tem se organizado em recursos, em alimentos, mas às vezes você precisa do recurso material, então quando entra o recurso real lá você consegue comprar para o final de contas às vezes você tem um limite para alguém doar isso, o comerciante, o empresário, tudo, e a gente vai se ajustando, se ecotizando e consegue atender a demanda necessária naquele momento. inclusive o Álvaro um abraço para ele está acompanhando a gente, ele fala uma coisa que é verdade, a ajuda não pode ser só agora, porque a gente vai precisar fazer esse trabalho de ajuda muito tempo, porque o trabalho é grande pela frente e é isso que a gente precisa entender, agora é o momento da gente dar as mãos, da gente se unir nesse processo, porque a gente não pode mais ficar perdendo tempo, vamos vamos dar aquilo que a gente se cada um der um pouquinho, um pouquinho de um vai se transformando no muito, entendeu? Agora é emergencial, você precisa de fralda de criança, fralda geriátrica, rações, por exemplo, apetes, por exemplo, aqui em Canoas, ali o pessoal tem um local que está brigando que tem em torno de 3 mil cães, vocês imaginam que são 3 mil cães da ração, cuidar, tem os voluntários, lá tem 300 voluntários em turnos para atender os pets lá, lógico, coloca aí, tem toda uma estrutura que o pessoal lida que está trabalhando e agora estão na fase de resgatar mais animais e aí as prefeituras tendo que se estruturar para isso, então a necessidade de ração para esses animais também, principalmente cães e gatos, ele é grandioso. Antônio, obrigado, a gente continua vibrando, foi uma alegria tê-lo aqui com a gente e a gente vai se falar mais vezes, viu? Agradeço, obrigado. Quem quiser colaborar, observe o link que está passando aqui embaixo, lá tem todas as informações para quem quiser fazer doação, quiser se inteirar, quiser colaborar, tem várias frentes de trabalho, para todas as possibilidades, tem uma ideia de como a gente fazer para contribuir com o Rio Grande. Só para terminar, eu queria só dizer uma coisa, às vezes as pessoas perguntam, por que isso aconteceu com eles? Não. A pergunta tem que ser, por que isso está acontecendo conosco? Porque nós precisamos sair da nossa indiferença. Enquanto a gente enxergar eles e nós, nós não entendemos o sentido de fraternidade. Então, é a hora de nós nos movimentarmos como uma única família, um único país, um único povo, uma única nação, todos, todos absolutamente unidos em cima de um mesmo propósito, porque nós somos todos irmãos e está na hora de colocar em prática aquilo que verdadeiramente tem nos nossos corações. Porque, como diz o Wagner da Fraternidade Sem Fronteira, por que você faz esse trabalho na África? Porque eles são meus irmãos. Por que são meus irmãos? Não são eles, somos nós. Obrigado, Antônio. Deus continue envolvendo e dando força para vocês. E qualquer coisa, pode falar para o pessoal entrar em contato com a gente aqui. Você já tem meu contato agora também. Estamos abertos aqui à disposição, tá bom? Da mesma forma. Muito obrigado. Boa noite a todos, amigos.